Olha, vamos falar sobre comida no Rock in Rio. Eu já gravei uns vlogs aqui pro canal, só que eu vou aqui comentar com vocês sobre como que é comer no Rock in Rio. Será que é caro? Será que é barato? Será que vale a pena? Será que tem comida boa? Tudo isso eu vou comentar aqui com vocês em relação a alguns preços também aqui que eu vou comentar também com vocês se vale a pena ou não. Então assim, já curta esse vídeo, deixa seu comentário o que você tá achando dos vídeos aqui do canal. Tem vários outros vídeos que eu venho postando no decorrer da semana. Se você gostou muito do canal, te convido a ser membro aqui do lado do Inscreva-se. Tem vídeo exclusivo pra vocês. Tem três formas de membro, então corre lá e vê o vídeo de apresentação. Também me siga nessas redes sociais e também se inscreva aqui no canal. Tudo isso pra você ficar antenado em tudo que tá rolando aqui no canal. Principalmente lá nas redes sociais, que lá a gente consegue um contato também muito mais rápido. Ok? Então vamos lá, olha, falando sobre comer no Rock in Rio. Como que é comer? Porque assim, tem uma galera, né? A gente sabe que o Rock in Rio é um festival muito grande, que tem várias horas de música. Então assim, você entra duas da tarde e você só vai sair, sei lá, se você quiser ficar até o final, bem provável lá às três da manhã. Então nesse período aí, você tem que se alimentar. E se você for comprar coisas caras, você vai gastar uma grana, assim, por dia. Porque você tem que comer ali. Duas horas você já entra com fome. Aí quando dá umas quatro horas, você já tá com fome. Apesar que eu fico meio que na ansiedade e acabo não comendo. Acabo ficando naquela ansiedade de ver o show, de ver tudo e acabo esquecendo da comida. E isso é ruim. Porque chega uma hora que você já tá lá no final do show e você já tá quase desmaiando e você tem que sair lá da frente pra poder comprar alguma coisa pra comer. Mas, é sempre bom você ir comendo no decorrer do festival. Ó, vou aqui mostrar pra vocês um combo, que é um combo que é aquela comida, né, que a gente compra pra ganhar o brinde. Porque até que é confortável você comer uma pipoquinha ali enquanto tá curtindo os shows no Rock in Rio. Mas, olha, esse balde da Cinemark, não sei. Pelo que eu vi, eu acho que a Cinemark vai estar no Rock in Rio novamente, com esse balde. Com certeza vai ser um modelo diferente. Mas o balde tava custando 55 reais. Aí já o balde com duas bebidas tava custando 70 reais. Esse daqui entra na parte de comidas cáries. Porque a gente não vai ficar só com pipoca o dia inteiro. Então, pagar 55 reais numa pipoca, ah, tá, que a gente tá pagando ali por conta do balde. Mas é um valor caro e você vai precisar comer muito mais do que pipoca pra você se manter, né. O bom é que é salgada a pipoca. Então, apesar que eu acho que tem pipoca doce, ó, pipoca de chocolate que tava 75. Tá, tem outros baldes aqui de pipoca. Mas a pipoca salgada já dá aquele ânimo, né. Ó, vamos pegar um outro aqui. Que é a Seara. Se eu não me engano, tá com uns patrocinadores também. Que eu vou fazer um vídeo sobre patrocinadores e eu só não sei se eu já postei ou se eu vou postar ainda, né. Porque tem alguns vídeos que fica guardado no canal pra mim, soltando aos poucos. Que lá no Membro já consegue assistir, ok. Então aqui, ó. Seara. Seara colocou aqui bacon. A 18 reais tirinhas de bacon. Então assim, eu particularmente tem gente que gosta muito de bacon, mas eu particularmente já não pegaria. Eu acho muito pesado. Tem umas tirinhas aqui, ó, de 15 reais também. Então, vale a pena? Pode ser que valha pra algumas pessoas. Aí, aqui também vende bebida. Bebida vende em todos os estandes. Então, é mais ou menos um preço padrão. Que tá dizendo aqui que a coca tá 9 reais, a coca sem açúcar é 9 reais, a água tá 6 reais, a Heineck tá 15, Heineck 15, Red Bull 12. Entendeu? Então, assim é... É vantagem pra quem gosta, né? De bacon. Só que aqui a gente também tem adôminos. Adôminos, gente a pizza, eu vou te falar, é assim, é pequenininha é brotinho. Brotinho, 40 reais 40 reais. Mas eu vou te dizer que a pizza é grossa. Então, assim a galera que tava pagando tava... Como que eu vou dizer? Parece que a massa tava dando uma sustância ali que você conseguia ficar praticamente o dia todo sem fome. E é a mesma coisa que acontece com aquela batata cone. Eu não sei se tem aqui eu acho que eu não coloquei aqui não que eu acho que tava custando 15 reais. A batata cone também. Você compra aquela batata ó, você fica um tempão sem fome. É incrível. Então, assim, você já sabe que a... que a... a pizza de queijo, pepperoni, tá 40 conto. E é a brotinho. Não se assusta quando ela te der um negocinho assim, tá? Que é um... é realmente uma bandejinha pequena. E aqui, bebidas novamente. 9 reais tem Fanta tem Sprite tem Coca-Cola tem água tem suco Del Valle aí aqui tem alguns que tem outras opções, né? Como suco Del Valle é... chamate chamate é... aí o chope 15 reais aí geralmente o chope é assim em todo lugar é 15 reais ah, eu vou ver se no outro tá mais barato não faça isso porque em todo lugar tá o mesmo preço você só vai sair de uma fila e entrar em outra fila pra te falar que é o mesmo preço entendeu? Então já compra tudo no mesmo lugar tem uns lugares que a gente nunca ouviu falar igual esse daqui vendia tira de frango e aí o balde tava 40 reais tinha outro balde ali que era 45 entendeu? Então essas tiras de frango também às vezes dá uma saciedade muito grande então você consegue comprar um balde e ficar tranquilo e ainda esse balde você consegue se você quiser ficar na grade né colocar dentro da bolsa e deixar em pézinho ali e vai comendo na hora do show entendeu? Deu fome no meio do show não precisa sair entendeu? Isso é muito bom Agora tem um combo aqui ó sanduíche rock que custa 30 reais o hambúrguer e aí o combo com redbull sai a 40 então tem esses combos dentro da cidade do rock só que aí tem que ver se é vantagem porque aqui eu não bebo redbull então às vezes não compensa esse combo pra mim entendeu? Tem até um outro combo ali só que não dá pra ver mas é com refrigerante que tá 45 é refrigerante e uma outra coisa também que eu não sei o que que é não sei se é um outro hambúrguer ou se é tiras de frango então assim você tem que ver também se o combo se adapta a você aí tem algumas coisas meio que veganas eu não sei se daqui é vegano eu sei que é umas coisas mais nutritivas né que tá dizendo aqui é sanduíche vegetariano aí vem pão multigrão então assim tem uma galera que não come carne e fica perguntando ah será que realmente tem alguma coisa pra gente lá no Rock in Rio e aí é que tem tem assim tem poucas opções talvez na área gourmet deve ter mais opções mas aqui tem sanduíche vegetariano é... que custa esses valores 38 reais entendeu? aí bebida Shopping Heineck 9 reais água 6 reais em todo lugar tá a mesma coisa aí tem uma loja que vende coisas diferentes como essa daqui que vende Trident por 4 reais entendeu? é... o Bob's também tá sempre presente no Rock in Rio e tem uns combos lá que custa em torno de 30 reais você vê que aqui o Big Rock geralmente tem nomes personalizados né tipo Big Rock 30 reais Rock Shedda 30 reais aí tem uma opção aqui é vegetariano esse? não sei também tá 30 reais aí eles colocam uns combos por 38 com Red Bull então tem esses combos e você fica gente mas tipo hambúrguer com Red Bull será que combina? mas aí é um combo porque já visa os patrocinadores do festival então acaba tendo esses combos aí você fica assim ai não podia ser um combo com hambúrguer e Del Valle não não vai ter combo de hambúrguer e Del Valle porque não tem os patrocinadores aí tem esse daqui que vem com copo tem que ficar atento aí se você gosta de brinde tem uns que também vem com copo tem esse daqui que é o incrível eu comprei lá porque assim tem uns lugares que não compensa comprar como essas tirinhas aqui achei 16 reais bem carinho só que é bom pra o que? vou pra grade então eu já consigo pegar essa caixinha colocar dentro da bolsa e aí eu vou comendo ali quando eu sentir fome entendeu? as coisas pequenas assim dá pra você levar pra viagem levar pra grade e ir comendo devagarzinho só que aí o que acontece eu achei muito pequeno só que esses lugares que vendem essas coisas pequenas igual aqui a porção de Kibe também é um ótimo pra você ficar andando na cidade do rock sem muita coisa né? tipo hambúrguer isso, aquilo só que aí o que acontece o bom é que não tem fila os mais disputados é o que? bobs que fica filas quilométricas só que no Rock in Rio não tem muito esse problema de fila entendeu? pelo menos nos anos que eu fui tem assim tem os que são mais disputados tipo bobs tudo mas o processo é rápido entendeu? mas esses daqui nossa eu entrei na fila rapidinho eu consegui pegar e gente esses foram os combos que eu mostrei aqui pra vocês de algumas coisas que eu tirei foto lá no Rock in Rio eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham anotado também pra você saber mais ou menos aí qual o valor da comida no Rock in Rio e você se planejar né? porque às vezes a gente pensa assim ah é muito caro não sei o que lembrando que o Rock in Rio ainda deixa entrar com alguns produtos industrializados quando sair a lista eu comento com vocês mas pode entrar com biscoito com só não pode entrar com bebida mas pode entrar com alguns biscoitos entendeu? então eu espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no canal ativa o sino de notificação se inscreva também no Membros se você gostou muito desse canal e me siga nas redes sociais e tchau, tchau